Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas pra toda a comunidade. Meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, hoje eu trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host desse episódio, o 50 Tons de Autismo 2, e dessa vez apenas com moças pra gente falar sobre sexo. Eu sou a Carol Cardoso, tenho 25 anos, fui diagnosticada com autismo em 2018 e atualmente eu tô fazendo mestrado em arquitetura na UFMG. Então, por favor, vamos apresentar as pessoas que vão conversar com a gente. Primeiro, Beatriz, por favor, se apresente. Meu nome é Beatriz França, sou autista, diagnosticada há dois anos na fase adulta e TDAH também. Minha formação acadêmica é veterinária pela FMT, mas além disso, bailarina, mãe, sou uma ativista da causa autista e mais um pouco daí. Eu acho que é só esse o resumo. Oi, gente. Eu tô muito feliz mesmo de estar nesse episódio, vocês não têm ideia. Eu sou a Thaís, sou autista, diagnosticada desde o ano passado, né, que foi realmente fechado o laudo. Eu sou professora de arte do município, faço ilustração também. Tinha pra fazer alguma coisa? Não sei. E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo. E também temos o nosso site, o introvertendo.com.br. Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você nos ouve pelo Spotify, lá tem a ferramenta de avaliação, então, por favor, nos avalie, que isso ajuda bastante. E, se você nos ouve pelo Apple Podcast, também deixe lá sua avaliação e um comentário. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer & Company. A gente recebeu muitos comentários de mulheres reclamando que no episódio 50 tons de autismo só tinha homens, e com razão. E isso aconteceu por um motivo muito simples. As mulheres do Introvertendo não quiseram gravar esse episódio e a gente não quis se expor nesse tema. Isso mostra muito sobre a natureza dessa temática, né? Quanto que é difícil e quanto que a sexualidade de mulheres tende a ser muito negada. E no âmbito da sexualidade, o Introvertendo já abordou esse tema nos episódios 182, precisamos falar sobre autistas que não transam. O episódio 201, sexualidade no autismo, que foi uma entrevista com a Raquel Del Monde. E o 211, 50 tons de autismo. Então, a gente vai começar por um assunto que foi tratado, inclusive, no 50 tons de autismo 1, digamos assim, no episódio original, que é sobre a questão da comunicação não-verbal e a relação com o sexo. Então, é bem comum que em momentos relacionados ao sexo a gente tenha uma carga grande de comunicação não-verbal. E eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Se vocês sentem essa dificuldade da comunicação não-verbal nos momentos relacionados a sexo, podem dar as suas opiniões ou tecer quaisquer comentários. Sendo bem sincera, eu não sei vocês, mas uma coisa... É que eu achava que era normal. Aí eu fui observando que não era tão assim. Eu sempre tive muita confusão. Eu acho que o que o pessoal às vezes fala que hoje em dia eu não sou autista, né? Acontece muito. Mas fala que eu não sou autista porque eu pego duplos sentidos ou alguma ironia porque eu acho que eu já fui treinada durante a vida, né? Mas quando é uma coisa nova, eu não entendo. Mas piorou na parte não-verbal. Então, às vezes eu observando na escola, pra mim foi tudo muito tardio até em vários pontos porque era cansativo e eu não conseguia entender essas comunicações não-verbal dos meninos. Então, eu tive muito problema nesse início. Eu fui beijar com mais de 15 anos e eu lembro que eu tive muito problema porque eu comecei a namorar um menino, porque eu queria perder o bebê, nem... Ele era meu amigo, mas o pessoal começou a falar Bia, ele tá afim de você. Eu falei, ah, então... Se ele tá tão falando é porque é, né? Eu mesma não tinha reparado. E aí eu falei, ah, quero perder o bebê, que todo mundo já perdeu com 11 anos. Eu tô aqui com 15 e nada. E aí eu sou muito direta. Meus namorados todos, eu que pedi pra namorar porque se fosse pra esperar a pessoa falar e saber que era o momento, eu soltava do nada. Falar, quer namorar comigo? Às vezes, às vezes, eu falava que é piada. Eu sou muito direta. Então, eu falava assim, ah, você quer namorar? Teve só um que eu fiz, assim, que eu falei assim, você quer namorar? Aí ele ficou travado, ah, não sei o que fazer. Eu falei, não, não é um pedido. É só pra eu saber se você quer. Aí já deixa aí no ar pra você. Eu não conseguia ter essas nuances. E aí, quando eu finalmente consegui começar a namorar com ele, minha mãe falava que eu não podia namorar no colégio. E a gente tava no primeiro ano. Aí o que acontece? Minha avó sempre me buscava. Deixava o carro lá fora. E aí, quando ele tentava dar uma bitoquinha no meio, assim, da escola, pra fazer alguma coisa, aí eu falava não. Porque a minha mãe falou que é fora do colégio. Aí o que acontece? Depois de um mês que a gente conseguiu sair, antes da minha avó chegar, na hora que eu pisei fora do colégio, aí eu fui tentar dar um beijo nele. Porque eu falei, saí do colégio, agora eu posso. Então, realmente, sabe aquele limite geográfico mesmo? Na hora que eu vi que eu tava do muro pra fora, eu falei, ah, então beleza, agora vai. E aí eu consegui perder meu bebê depois de um mês. Eu tava deixando o coitado do guri, já estressado. Então, assim, pra mim, poucos namorados, poucos relacionamentos, assim, porque eu realmente pegava muito mal essa parte de não verbal, sabe? Mais que verbal ainda. Tentar entender quando tá realmente interessado. Eu preferia me adiantar. Me chamava muito pra frente, menina pra frente, porque eu preferia eu perguntar logo do que tentar adivinhar, porque eu não ia conseguir. Acho que é isso. Tive muito problema com isso. Então, nesse contexto específico, né, da comunicação não verbal no sexo, eu não me vejo com muito problema hoje em dia. Acho que foi uma questão de, justamente, desenvolvimento, passar do tempo, filha na adulta. Porque, assim, se eu for pensar na época da adolescência, tipo assim, meu histórico de relacionamento é uma lástima. Só pra só melhorar faz poucos anos. E, por vários motivos, tinha essa questão de entender as pistas sociais e tudo mais. Agora, no contexto do sexo, não acho difícil, sabe? Eu tô num ponto, assim, de desenvolvimento, num contexto sexual, de que se eu tenho que comunicar alguma coisa de maneira não verbal, eu consigo. E a pessoa entende. E vice-versa. Eu achei curioso que eu me identifiquei muito com a história que a Beatriz contou em vários aspectos. que eu também sou aquela pessoa de, e aí, vamos ou não vamos? Se é pra eu te olhar de um jeitinho estranho, eu provavelmente não vou conseguir fazer isso. Ai, agoniante não saber. Tipo, olha assim, é, não é. Aí eu fico com receio de achar que é e não é e passar vergonha. Eu falo, é melhor perguntar logo, gente. Já me chamaram de sentindo pau oco, sabe? Eu tive uma crise. Foi uma das primeiras crises que eu tive na faculdade, porque eu tenho esse jeito meio infantil e, até hoje, né? Eu tenho 30 anos, essa semana, perguntaram que mundo você vive da atriz. Eu falei, ué, é o meu. Mas porque eu tenho esse jeito, meu. Tenho dois filhos, nem parece. Porque tem hora que, realmente, eu não consigo. Parece que eu não cresci. Por isso que, pra mim, o autismo fechou muito, muitas confusões da minha vida. Porque eu realmente entendi por que eu não tenho a idade mental que eu tenho. Então, eu sempre fui mais cara de menina, mais criançona em vários pontos. Só que, ao mesmo tempo, a sexualidade tá aí, né? É o hormonal, é fisiológico, né? E aí, então, eu ser parecida com o jeito de menina, mas meiguinha, não tira o fato de que eu tenho vontade de sexuais. Então, né? Uma coisa não inibe a outra. E aí, o pessoal falava. Assim, falava pelas costas. Isso que é o pior, né? Ah, é santinha do pau oco, porque parecia que eu tava fingindo ser uma personagem. Tanto que não. Uma coisa eu não misturo, sabe? Mas isso tem a ver, justamente, com o que a gente tava falando de, às vezes, a dificuldade das mulheres falarem sobre sexo, né? É uma construção social bem grande. E no sentido, também, da comunicação não verbal, um dos problemas comumente associados ao autismo, quando se trata de sexo, é justamente o transtorno do processamento sensorial. O interessante de falar é que, não necessariamente isso pode ser um problema, como também foi falado na primeira parte desse episódio. Então, eu queria saber como vocês enxergam essa questão sensorial relacionada ao sexo. Eu não sei como vocês, mas eu sou hipersensível pra tudo, praticamente. Calor, tato, olfato, barulho. Sabe, normalmente, autistas costumam ter hipersensibilidade em alguma coisa, né? Não costuma ser 100% um ou outro, mas no meu caso, até onde eu sei, eu sou 100% hipersensível. Agora, no contexto, não só sexual, mas também, ah, de alimentação, sensações tadas, assim, ou até perfumes específicos, dá pra ter muito prazer, sabe? Então, enquanto que a hipersensibilidade sensorial pode trazer um certo sofrimento, isso também pode trazer muito deleite, né? Taria pra colocar assim. Isso é uma coisa que eu exploro bastante, assim. no sexo é uma coisa que me faz gostar muito, né? Do encontro sexual, que é justamente aproveitar essa sensibilidade, que é comum até, tipo, quando os caras, assim, que eu já me encontrei, e aí dá um estranhamento, porque a maioria das mulheres não é sensível que nem eu. E aí os caras não estão acostumados, costumam ser quase o contrário, às vezes. Eu sou, hein? E então, tem uns que ficam me surpresos quando me veem, tipo, opa, o que tá acontecendo aqui? É, isso é uma coisa que acontece comigo também, né? No caso, eu só me relaciono com mulheres. Então, as pessoas também observam essa minha hipersensibilidade, que pra mim é comum, mas que acaba sendo um fator de diferenciação em relação às experiências, às outras experiências das pessoas que eu me relacionei na vida, né? Então, isso é um comentário relativamente recorrente sobre como que essa hipersensibilidade é marcante. Eu queria falar a mesma coisa que vocês, mas, infelizmente, eu tenho muita hipersensibilidade auditiva, mas sensorial, eu acho que eu, no toque, eu acho que eu sou até bem intolerante à dor. Meu esposo fala que eu sou um jacaré, tem hora, porque é fora do normal, assim. Tanto que, assim, eu tô com um problema com um dia aqui que rompeu o útero. É visceral mesmo, eu não sinto tanta dor, porque o dia rompeu o útero, não tive hemorragia, não senti dor nenhuma, continuei a vida. E a médica ficou chocada, porque olhou e falou, como que você tá aqui de pé andando, sem nenhuma dor? Eu falei, não é, tudo bem, tô ótima. Então, ela falou, não, realmente, você é um jacaré, bia. Ou seja, eu acho que no sexo não dá pra ver muita parte sensorial, assim, explorar a parte auditiva. Se alguém, até, se alguém souber, por favor, me digam, porque até agora não conseguia usar a favor. E aí, entra num ponto que, assim, eu, além de TDAH, tenho ansiedade, né? Que eu acho que é o que mais acontece com mulheres autistas. E o que acontece que eu descobri esses tempos, eu até não tenho essa sensibilidade maravilhosa, que vocês têm, meu sonho, mas eu, pelo menos, né, tinha um... Eu tinha uma vida sexual ok e muito boa, na verdade. E aí, o que acontece? Comecei a tomar um ansiolítico. E aí, a lípido, assim, foi no pé, né, em vários pontos. E isso tem me atrapalhado. Então, eu acho que se eu já não tinha a sensibilidade boa, assim, piorou agora. E aí, eu vi que também tem essa parte da... é, inorgasmia, eu acho, que altera muito isso. Deixa a sensibilidade no pé. Eu tenho até agora uma curiosidade que não está na pauta e não necessariamente precisa ir para a gravação se vocês não quiserem. Pode falar. Mas vocês... Bom, em parte, vocês responderam isso, mas vocês já tiveram um orgasmo e como vocês reconheceram que é um orgasmo? Porque eu tenho esse problema de quando eu me pergunto, eu falo, eu não sei se eu já tive. E as pessoas falam, não, quando você tiver, você vai saber. Mas será? Teve tantos momentos tão bons e eu não sei. Nossa, eu amei essa pergunta. Eu nem sou participante, mas eu vou responder depois. Mas eu vou abrir espaço primeiro para as convidadas. Nossa, exatamente. Ótima pergunta. Porque existe esse mito de que você necessariamente vai saber quando você tem orgasmo. E não, na verdade, ainda mais se a gente pensa no nível da repressão sexual, que a gente já passou muito sessoricamente, até hoje passa em algum nível, então faz sentido que não fique tão claro para todo mundo. agora, para mim, eu sei, para mim, justamente por ter a questão da hipersensibilidade, mas também teve um pouco assim de prática. Porque sexo é prática. E conhecimento. É, você melhora, assim, com o tempo, com o estudo também. É uma coisa que eu gosto, já foi, talvez, hiperfoco para mim. Graças a todo esse conhecimento e a minha prática, então, para mim, é fácil ter orgasmo. Para mim, é até esperado, eu tendo, assim, cinco para dez ou até mais orgasmo. Caraca! Eu acho muito interessante esse teu comentário, porque evidencia muito um certo pragmatismo na forma de enxergar o sexo, ao mesmo tempo que não deixa de ser uma coisa muito corporal também, porque é uma forma que a gente enxerga que a nossa cabeça funciona, mas que tem um mito de que o fato da gente racionalizar demais as coisas torna a gente insensível. E, para mim, isso é o contrário. Eu acho que isso, esse nosso pragmatismo vai a serviço desses outros aspectos da nossa vida, inclusive o sexo. Eu sei que toda mulher tem aquela coisa de devaneio no meio do sexo, né? E isso, às vezes, atrapalha. Agora, quando a minha cabeça está toda, aí que eu vou longe, assim, pensando na louça, aí eu olho e falo, nossa, tem uma teia de aranha aqui que dá para limpar. Eu só pisca das teias de aranha. Aí, quando eu vou estar lá, uh, é até eu conseguir voltar, tipo, planeta Terra, foca aqui, você precisa de um orgasmo assim mesmo. Aí, já, um pouquinho difícil. Espero que meu esposo não ouça esse podcast. Que olha... Mas, assim, do meu, é... Que nem eu falei, eu tinha mais. Eu tinha mais orgasmos antes, por isso que eu falei da medicação. Tem hora que eu, assim, eu não sei que vai chegar lá sempre, para mim, conhecimento é poder. Isso que eu tenho reparado, principalmente quanto ao nosso corpo. E também, como assim, eu não consigo... Com meu esposo, eu estou há 11 anos. Tipo, a gente começou no terceiro semestre da faculdade e agora, dois filhos e casado, enfim, há muito tempo. E isso, por já ter uma abertura, eu já sou mais pragmática em vários pontos, então... E a gente já tem um conhecimento do corpo do outro, já tem uma relação muito firme, então dá para a gente já fazer testes. Assim, ele também é muito... Eu acho legal que ele é muito aberto, então, assim, comigo. Então, ele quer... Eu também acho que é fundamental o parceiro, a parceira, querer te ajudar nisso, né? E ele é muito parceiro nisso. Só que, às vezes, que eu acho, assim, o meu problema maior está sendo nessa parte por causa agora do seolítico, pelo jeito, que, às vezes, é uma posiçãozinha que sai e acabou. Só que, no geral, eu tenho observado que a maior parte das vezes dos orgasmos, eu sei que eu cheguei. Mas tem vezes que eu fico na dúvida, aí eu fico até sem graça, porque, né? Você fica assim, mas será que foi? Às vezes, parece que eu ainda estou tentando entender, tanto que se alguém souber de curso mesmo, que nem falou, é que a mulher tem também orgasmos múltiplos, né? Então, eu acho que isso confunde mais ainda do que ajuda nesse espaço, porque o cara, a gente sabe quando foi, né? Tipo, é um só e acabou. Às vezes, você fala, peraí, eu estou com fogo, mas eu já me arrepiei toda, porque eu, pelo menos, sinto uma corrente elétrica tem horas, sabe? É um troço de doido. Só que tem vezes que não dá tão forte essa corrente elétrica, aí eu penso, será que foi? Não, pera. Aí, agora foi. Aí, primeiro, ainda estou tentando me descobrir e o meu parceiro está me ajudando, mas para mim não é tão nítido assim essa forma, não. Tanto que eu tenho visto como que eles representam, né? Literatura e tal, para saber se interpretar. Para mim, eu também tinha bastante essa dificuldade de identificar e eu ainda tenho uma coisa bem frequente, mas às vezes é algo tão, principalmente nessa questão dos orgasmos múltiplos, é algo tão visível, que não tem como dizer que não foi. Legal. E aí tem um outro dado também que é interessante que dizem, né, que mulheres lésbicas ou mulheres que se relacionam com outras mulheres tendem a ter mais orgasmos do que mulheres que se relacionam só com homens. Eu já vi isso, mas eu também. Então, eu acho que, assim, em termos de média, as minhas relações já teriam uma média um pouco maior em relação a isso e eu quero deixar claro que isso não é uma questão de competição, porque isso pode soar muito ruim, porque eu vejo que o sexo não é medido na quantidade de orgasmos que as pessoas têm. Isso é um grande mito também, como se fosse uma meta e não é para ser uma meta. Se as pessoas estão felizes como elas estão, eu acho que isso é a única coisa que importa, sabe? Não interessa se você gozou só uma vez ou vinte, mas aí é uma questão de autoconhecimento também, né? Você saber como que isso funciona para você e aí quando você percebe que isso é uma coisa muito forte e conversando com outras pessoas a gente percebe isso é algo que vale a pena discutir e é muito interessante porque eu tentei discutir isso com uma amiga e ela disse que eu estava sendo extremamente detalhista nas minhas explicações e que ela preferia não saber. Tem outra questão também que é interessante é como a gente fala sobre isso com as pessoas porque eu vejo que as pessoas têm uma noção de que existem coisas que já estão pré-estabelecidas no sexo como se fosse um patamar que as pessoas se entendem sobre isso em geral as pessoas neurotípicas e a conversa flui a partir daí elas não entram em certos detalhes que para a gente são essenciais para a conversa então até quando a gente vai falar sobre sexo com outras pessoas acaba que tem tem um problema de comunicação porque a gente fala de uma forma que para as pessoas não é assim então isso de orgasmo e como isso funciona para a gente pode parecer estranho para as outras pessoas e se a gente não tem uma conversa franca pelo menos com a pessoa com quem a gente está se relacionando isso pode gerar uma certa frustração eu teve muito problema disso porque as meninas normalmente eu vejo que se seguram mais tanto que esse episódio da primeira vez foi com os meninos eu não reclamei porque eu entendi totalmente só falei com o Thiago eu falei pessoa de boa para falar porque realmente não dá para falar e eu queria conversar sabe eu acho bom discutir para a gente conhecer melhor para entender como que funciona eu acho que que é o que eu falo para mim conhecimento é poder então você ficar sem entender eu acho ruim e é o que eu fazia eu sempre conversava muito com o guri porque homens normalmente nesses pontos são até abertos e quando você tem uma relação de amizade eu acho que dá para conversar para mim não é uma coisa meu Deus eu estou falando com o cara desde que tenha o respeito dele entender que não é porque aí também vem a parte dependendo do cara ele acha que você está querendo alguma coisa e decisivamente não mas como eu já tinha poucos amigos limitados que eu já tinha de confiança sempre tive bem poucos amigos então eu já tinha essa tranquilidade maior e aí acabava que soava até estranho para quem fala assim nossa você fala sobre sexo até em outros pontos xingar ou outras coisas porque pelo menos com homens eu senti uma abertura maior para discutir sobre isso minha mãe sempre foi muito aberta na verdade eu comecei a tomar anticoncepcional antes dos 15 lembrando que eu beijei com 15 porque ela sempre conversou explicou sobre a vida como que influencia se acontecesse alguma coisa se eu engravidasse por exemplo mas minha mãe sempre foi aberta mas é ruim você falar com a sua mãe acho complicado pelo menos já é uma barreira que eu não quero muito ultrapassar então eu ia falar com os meninos e aí acabava as vezes que o pessoal fica tipo poxa você está falando com um homem cara eu falei ué qual que é o problema porque para mim era o óbvio se conversar trocar experiências pronto não tem esse tabu todo e aproveitando que a gente estava falando sobre orgasmo também eu já tive namorados no passado que falavam que eles gostavam muito mais de fazer sexo assistir vídeos e eu nunca gostei disso sempre me incomodou sempre foi não não vai acontecer desliga esse negócio e então a nossa pergunta agora é o que vocês acham de pornografia vocês consomem para vocês é interessante estimula teve uma época que eu achei até interessante querendo falar como eu já tenho 11 anos com meu esposo então a gente já teve muitas fases teste por isso que eu falo como ele é muito tranquilo então não tinha aquela coisa mas ainda acho problemático do ponto de vista que essa tem essa objeticação mesmo da mulher em vários pontos de acharem que aquele é normal não foi o que aconteceu a gente tem uma tranquilidade quanto a isso mas no geral eu acho complicado então acabou que a gente foi vendo e falou acho que não é necessário assim eu fui largando mão que nem eu falo eu gosto de testar e ver o que vai dando certo e não acabou que a gente parou não que a gente não tenha consumido mas foi anos acho que bem bastante tempo atrás pouco e encerramos por lá a minha relação com pornografia assim eu não lembro agora quando que eu tive o primeiro contato mas por exemplo na adolescência como eu tenho esse caso específico de desenhar então eu já fui assim uma pessoa de ter muito fogo no rato nessa vida principalmente quando eu era mais nova era ruim porque como era um desastre em termos de relacionamento então eu não tinha direito com quem gastar eu não tinha muita adoção das coisas e na época não morava sozinha então aí assim eu lembro que eu comecei até desenhar putaria a partir dos 17 anos pelo menos e a minha primeira experiência foi só uns 18 anos então até então era só em base o que? na pornografia na imaginação para você ter uma noção 2014 eu lembro que foi um ano muito peculiar porque eu estava com muito mais interesse e disposição de desenhar putaria do que desenhos não putaria não pornô o que pode até porque aí você pratica sem técnicas você pratica perspectiva anatomia com pornô e é difícil então você tem que se esforçar para fazer um negócio que fica bonito então assim eu usava muito pornô para me inspirar mas não era qualquer coisa eu lembro que eu já fiquei uma cota só vendo coisa lésbica porque os héteros também é uma mástima vamos combinar a maioria do mainstream principalmente até hoje eu acho uma bosta hoje em dia faz anos que eu não vejo de maneira muito ativa pornô etc recentemente eu soube de sites aliás eu já sabia um tempo atrás que existe pessoas específicas do meio que tentam fazer um pornô mais ético mais feminista tem a Erika Lange que eu acho que é um dos homens mais famosos nesse meio que faz filmes visando assim fazer o mínimo que é só respeitar as mulheres não brigar fazer coisas violentas que elas não queiram e tudo mais agora tem um site que eu inclusive soube da existência dele pela Lua Menezes chamado Afterglow e ele é interessante porque ele não vou dizer que são todos os vídeos mas ele é muito mais pensado para uma coisa mais poética e mais ética do que o pornô mainstream que a gente conhece muito bem a fotografia que você esperaria num filme convencional não pornô uma qualidade estética o filme que eles chamariam inclusive o nome era Lead Service e cara é um filme de 15 minutos que eu acho muito bonito talvez você não associe pornô e bonito nesse sentido poético na mesma frase mas é real cara tipo as cores pastéis a coisa mais esvagarosa o fato de que por exemplo no pornô mainstream é muito comum o cenário ser aquela coisa branca sem personalidade muito assim padrãozona homogênea agora nesse não tem a história narrativa pelo cenário do quarto entende então é isso existe pornô que não é degradante para a mulher sabe e que tem essa parte mais artística a gente sempre fala da menina ser criada de uma forma sonhando com princesa e o menino querendo que a mulher seja uma atriz pornô e até eu vejo até quanto a parte de objetificação do corpo mesmo de sempre ser aquele padrãozinho e tudo e tentar conseguir o inalcançável sendo que é maquiado literalmente maquiado sobre esses dias eles realmente tem maquiador para isso então não é realidade aproveitando que tu falou sobre objetificação de mulheres Bia eu queria saber se vocês já sentiram objetificação por parte das pessoas com quem vocês se relacionaram eu acho que sim como mulher mesmo até porque eu não conto para todo mundo que eu sou autista os caras não é tão declarado já aconteceu de eu me encontrar com os caras e tem um outro caso em que no fim eu me sinto meio usada tipo o cara só pensou no prazer dele e é o que se exploda basicamente foram poucas das vezes bem poucas na verdade mas já aconteceu isso eu já tive mas eu acho que se bem que agora pensando é porque eu não era diagnosticada porque já já aconteceu também de me sentir usada justamente por essas situações de ser inocente em vários pontos ingênuos e aí a pessoa usar disso para aproveito próprio né e aí acabou caindo nisso e pior eu fui descobrir anos depois na época ainda é aquela coisa a vítima acha que ela que é a culpada de tudo quanto a parte de objetificação já aconteceu não tinha reparado mas agora no episódio parece que algumas chavinhas vão virando quanto por exemplo é que nem eu falei de me chamar de santinha do pau porque no geral no dia a dia ainda mais que eu tenho eu sou literalmente saltitante eles falam que meus pés são ágeis eu sempre corro não ando e eu literalmente pulo quando eu estou muito feliz eu bato palma eu pulo eu não consigo controlar a felicidade em vários pontos tanto que minha esposa fala que sabe que eu gostei do presente porque eu começo a pular a bater palma e do abraço nele isso eu já tenho 30 anos então antes era mais ainda então às vezes isso até chega a ser visto como fofinho e desejável uma menina quando é mais nova então eu era também de desenhar bastante quando eu estava com assim antes né das redes sociais que a gente passava muito tempo mais à toa eu desenhava muito sobre elfos dragões eu cheguei graças a Deus o tempo passa e a gente fica amadurece eu queria fazer a cirurgia pra deixar minha orelha de elfo então era bem assim senhor dos anéis eu cheguei até me fantasiada e meu sonho até hoje um dos desejos da minha vida é ter uma festa de fantasia pra eu usar de desculpa pra me vestir de ar de novo que na época eu não tinha celular bom então ficou perdida a memória mas assim na época teve menina que ficou apaixonada a gente foi tratado como high school music como no colégio no terceiro ano porque ele era também de desenhar era fofinho e ele gostava de mim ele falava que eu era diferente das outras meninas porque eu era meiguinha e também era sonhadora só que isso assim ok achei como um ponto positivo só que agora pensando atrapalhou muito no final das contas porque sempre que eu tentava que nem eu falo ter esse meu lado fisiológico de ter interesse no sexo oposto de chegar aos finalmentes aí ele começava a me bloquear e falava que como assim se eu era uma fadinha porque que eu tava sendo humana sabe meu Deus que coisa bizarra bizarríssima hoje em dia eu falo cara não porque ele falava assim não você é minha fadinha você é minha elfinha então e na época eu achei fofo eu falei assim ah que fofinho ele gosta de eu ser meiguinho hoje em dia eu falo não não eu precisei de 12 anos e 13 quilos a menos que eu lembro que eu eu parei quando a gente terminou eu parei de comer porque ele me tratou tão assim sabe como um bibelôzinho um cristal que depois eu quando ele deu a louca e resolveu terminar porque tava cansada disso aí eu realmente me senti jogar as traças sabe eu acho que agora pensando ligando os pontos eu acho que é bem isso na verdade eu achei que eu não tinha nenhum caso de objeticação mas tem no final das contas isso que tu falou foi muito interessante porque tem uma questão que as pessoas quando observam que a gente tem certa desenvoltura social em algum aspecto elas acham que todos os momentos em que a gente teve alguma dificuldade ou teve um comportamento considerado estranho a gente tava fingindo porque as pessoas não conseguem assimilar que a gente pode ter essas vontades pode se desenvolver muito bem ter uma vida sexual muito boa e ainda assim ter certos aspectos que são estranhos como tu falou sobre bater palma e pular isso é uma coisa que eu ainda faço inclusive algo que eu faço quando eu tenho uma sensação muito intensa relacionada ao sexo então sei lá as pessoas não pensam sobre isso que uma pessoa autista quando tá sentindo uma coisa muito forte ela tem essas reações independente de qualquer coisa e que esses comportamentos não são mutuamente excludentes eu acho interessante essa questão de objetificação porque muitas vezes a gente tá tão acostumado com algumas ideias no dia a dia que a gente não percebe que uma situação se encaixa nessa categoria e às vezes a gente só aceita aquela situação achando que ela é normal e acaba vivendo com isso e muito tempo depois como disse a Beatriz vira a chavinha e a gente começa a perceber que aquilo tinha algum problema então eu me lembro no passado por exemplo primeira vez as primeiras vezes pelo menos que eu fiz sexo com meu primeiro namorado ele gostava muito que o jeito que eu gemia parecia pra ele uma criança e aí ele achava isso excitante meu Deus piorou e era porque estava doendo não é mesmo? porque ele não estava tendo cuidado nenhum e a gente e a gente acha às vezes que isso é normal a gente ouve que dói mesmo e é assim mesmo e por aí vai então é uma das situações assim que eu me lembro quando a gente fala desse tipo de assunto e assim eu acho que fechamos pessoal vocês querem dar algum recado final bem curtinho ou então falar onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais? então os meus contatos na internet no Instagram eu sou Thais Fantoni eu tenho meu portfólio principal também de ilustração que é tefantoni.artstation.com acho que é mais isso porque o Twitter eu não uso mais e o Facebook também não então é portfólio e Instagram é isso então o meu Instagram que é a rede principal que eu utilizo é o Beatriz Franca Reis Beatriz França na verdade mas tá sem ser cedilha lá tudo junto Beatriz Franca Reis nas outras redes sociais eu tô no LinkedIn no Twitter o Twitter é o único que é a Bia Franca Reis mas nessas redes inclusive na Tismo faz muito tempo que eu não apareço por lá mas até no aplicativo da rede social da Tismo tá tudo Beatriz Beatriz França ou Beatriz Franca Reis e eu tenho feito um trabalho tanto tanto com mães dando mentorias mesmo nessa parte de apoio que eu acho que a gente fala muito sobre estímulo de crianças autistas né mas eu eu tenho abraçado cada vez mais a parte de mães né de mães que estão precisando de um apoio emocional de metas pra ter autocuidado que muito tempo eu me larguei e eu consegui voltando a me reconhecer e é isso que eu tô fazendo muito bem então pessoal então muito obrigada eu agradeço demais viu gente eu que agradeço tô feliz demais e agora a gente vai ouvir um áudio do nosso whatsapp eu fiquei aqui maratonando o podcast e como já me identifiquei aqui né sou uma mulher adulta lésbica eu achei assim senti falta de algo que eu pudesse me relacionar melhor eu notei que todos os podcasts relacionados a mulher sempre fala de mulher casada com homem que é mãe que tem filho e fiquei boiando assim eu sinto também que como eu sou uma mulher lésbica eu acho pouco material porque é sempre a sigla toda e é tudo muito fluido e eu não me identifico assim a minha primeira experiência de gostar de me interessar pra alguém ainda foi na infância 6, 7 anos e eu achava que era normal eu gostar de outras meninas assim não por referência porque na época não tinha eu tenho quase 40 anos mas porque pra mim era normal e a menina mesmo que eu tinha me interessado acabou reagindo muito mal assim foi muito traumático pra todo mundo e depois eu passei 11 anos num relacionamento com um homem e depois consegui entender melhor assim mas enfim esse é o resumão assim da minha experiência e acho super importante também falar sobre a vulnerabilidade das mulheres autistas em relação a abusos não só na infância mas na idade adulta também e é isso bom trabalho pra vocês tô curtindo muito e é isso e muito obrigada a todos os ouvintes a gente se vê no próximo episódio e Legenda por Sônia Ruberti